Olá, querido aluno e aluna da EJA, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Espero que você esteja bem, a sua família, que vocês estejam se cuidando para que logo, logo a gente volte à nossa rotina normal. Eu sou a professora Laíse, estou aqui para dar aula para vocês e hoje a nossa aula é de matemática. Vamos lá? Essa é a equipe que preparou essa aula, a professora Clésia, eu e a professora Nádia. E nós vamos começar nossa aula hoje com algumas frases sobre recomeço, porque nós estamos voltando aos nossos estudos aqui, vou no leitivo, e eu trago essa frase aqui, recomeçar é o fôlego da alma, é mudar o caminho sem mudar a essência, é não se dar por vencido, é saber a importância de parar, respirar e continuar, mais firme e decidido, sempre com persistência, o pequeno mestre. Então, recomeçar é isso, né? Ter esse, nesse momento, essa parada, a gente dá uma descansada, mas continua seguindo. E aqui eu tenho esse cordel, esse cordelista moderno, que é bem conhecido, Braulio Bessa. Vamos lá? Recomece. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço, recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço, recomece a acreditar. Então, principalmente para você que no ano letivo 2020 se afastou da escola e não conseguiu terminar o ano letivo, né? Teve aí alguma dificuldade, agora é a hora de recomeçar. Recomece a lutar. Recomece a acreditar. Todos passamos por dificuldades nesse momento. A pandemia está sendo difícil para todo mundo. e se por algum motivo você teve que dar uma parada, tudo bem. Mas agora é o momento de recomeçar. E aí, então, você pode contar com a ajuda dos seus professores, dos seus colegas. e nós estamos aqui com a nova estratégia de levar essas aulas para você, para você continuar estudando, para que você recomece esse ano letivo. E a partir de agora não perca mais aulas. Que vão estar dentro da sua casa na TV, que vão estar no canal do YouTube, e que você possa ir se organizar dentro da sua rotina para recomeçar e seguir e não parar mais os seus estudos. Ok? E agora volte para a rotina com força total. Nesse ano letivo passado, nós estávamos apenas com aula online. Algumas pessoas estavam mais relaxadas. Pode contar, eu sou professora, eu sei, eu estava dando aula. E eu vi que alguns alunos estavam mais relaxados. Mas agora é hora de voltar. Até porque nós estamos voltando aos poucos com as aulas presenciais, né? Então nós vamos voltar para a nossa rotina. Que você possa voltar com força total. Vamos começar aqui falando sobre os objetivos da matemática. Porque muita gente fica perguntando, para que eu estudar matemática? Eu nunca vou ver isso na minha vida. Será mesmo? A matemática tem muitos objetivos, e que quando eles são alcançados, eles nos ajudam em várias áreas da nossa vida. Por exemplo, realizar operações mentalmente ou com algoritmo, ou seja, fazer contas, resolver situações, problemas reais ou fictícias, sejam aquelas inventadas lá nos exercícios, atividades, ou situações, problemas reais. Às vezes você está lá no mercado de trabalho, sei lá, você é um promotor, está arrumando uma prateleira, colar com os produtos, tem tantos produtos, e para preencher aquele espaço, você precisa de uma quantidade. Você está fazendo uma... resolvendo uma situação de problema. E para resolver aquilo ali, você precisa utilizar a matemática. Você precisa pensar em quantos produtos, quantas caixas do produto, precisa para preencher aquele espaço ali, com aquele... Você está resolvendo uma situação de problema, utilizando a matemática. Às vezes você nem percebe, mas ela está ali naquela situação, do seu dia a dia. Conhecer figuras geométricas, espaciais e suas características. Então, as figuras geométricas, se nós utilizamos no dia a dia, nós desenhamos, nós vemos, o tempo todo, também faz parte da matemática. Nós vemos, nós manejamos, por exemplo, uma garrafinha de água dessa, ela tem o formato de uma figura geométrica, espacial, que é um cilindro. Então, por que que eu vou achar que quando eu aprender isso na escola, vai ser chato, vai estar errado? Se isso faz parte do meu dia a dia? Não é, gente? Isso está dentro do meu dia a dia. É melhor ainda eu conhecer na escola como é a forma científica de dizer aquilo, por que que aquilo tem aquele nome? Por que que triângulo se chama triângulo, por exemplo? Utilizar sistemas de medidas convencionais. Olha só. Você já ouviu a pessoa falar assim, eu demorei duas horas de relógio esperando. Isso não é um sistema de medida convencional. A medida de tempo é hora, minuto, segundo. Hora de relógio não é. Ou outras medidas não convencionais. E uma pessoa fala de um jeito, outra pessoa entende de outro. Mas se eu falar assim, eu quero dois metros de tecido, o que eu vou receber são dois metros de tecido. Eu quero dois quilos de carne. Eu vou receber dois quilos de carne. Se tiver a mais ou a menos, aí eu vou saber. Eu vou ter como saber. Porque são medidas convencionais. E isso também faz parte da matemática. Conhecer e utilizar o sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal é exatamente os algarismos que nós conhecemos e a forma como nós arrumamos eles para demonstrar as quantidades. Por exemplo, se eu quero escrever 231, eu sei que eu escrevo um 2, um 3 e um. Mas se eu quiser escrever 321, aí eu coloco um 3, um 2 e um. Então, o sistema de numeração é exatamente isso. É eu colocar os números em cada lugar para ter um valor diferente. E isso é muito importante. Para não fazer que nem uma vendedora que foi passar 100 reais no cartão e passou mil, porque colocou um zero a mais. Já pensou? Meu amigo, isso é um assunto muito importante, né? Ler e registrar dados, transformando-os em informações. Aqui, nós estamos falando daqueles dados dados que estão em colunas ou em gráficos, melhor dizendo, em gráficos de colunas, aqueles gráficos de pizza que a gente sempre vê nas eleições, ou aqueles de linhas, dados que estão em tabelas. Quantas vezes a gente recebe dados em tabelas? Ou, às vezes, tem dificuldade para ler uma tabela de preço, um cardápio, para entender aquilo. Por quê? Porque faltou as aulas de matemática. É, meu querido, isso também é matemática. Leitura de tabelas, leitura de gráficos. Então, tudo isso aí são os objetivos da matemática para você. Então, conhecer todas essas coisas vai te ajudar a se dar melhor na vida. Porque tudo isso aí que eu falei está presente em várias situações do nosso cotidiano. E você sabendo e estando, ficando craque em cada uma dessas áreas aí, você vai se dar muito bem. Principalmente no mercado de trabalho. Porque o que tem de gente aí que está no mercado de trabalho e não está qualificada, o que a gente sempre vê nessas reportagens é isso, né? Ah, tem um monte de obra qualificada. É o quê? Aquela pessoa que tem o diploma, o papel, mas não adquiriu as habilidades. Exatamente isso. Não tem essas habilidades aí. Não aplica no seu dia a dia o conhecimento que recebeu. Mas eu espero que com você seja diferente, né? Vamos lá para uma dica para a sua rotina de estudos. Uma dica não, né? Algumas dicas. Busque um momento apropriado para os seus estudos. Pode ser à noite, à tarde, de manhã, o momento que você estiver livre. Coloque o estudo dentro da sua rotina como um hábito. Você não toma banho todo dia? Descova o dente todo dia? Então, o estudo também tem que ser todos os dias. Faça muitos exercícios. Lembre-se, matemática é repetição. Então, para a gente aprender vários assuntos de matemática, a gente precisa repetir mesmo. Por exemplo, tabuada. É uma coisa que precisa decorar. Não tem para onde correr. Fazer conta, para saber como é que faz, onde é que coloca os números. Eu preciso decorar. E para decorar, preciso repetir. Tem que fazer muitos exercícios. Ah, mas a próxima passou dois. Passa dez. Procure na internet. Tem muitos por aí. Passa aquele mesmo, mudando os números. Você pode dar algum jeito de fazer mais exercícios do que aquilo. Quanto mais você fizer, mais você vai aprender. Tire suas dúvidas com os professores quando estiver fazendo as atividades. Não deixe para a hora da prova. O que tem de gente que quer tirar dúvida na hora da prova. Meu amigo, não está no gibi. Ah, e na hora da prova não é hora de tirar dúvida, né, gente? A hora de tirar dúvida é antes, quando você está fazendo as atividades. Não deixe para fazer atividade no último dia. No dia antes da prova, no dia da revisão. Tente fazer o máximo o que você conseguir. Mesmo que você não conseguir fazer toda, faça o que você puder. É melhor você estudar dez minutos todo dia do que deixar para estudar uma hora antes da prova. Não é verdade? Tente aplicar o que aprendeu no seu cotidiano. Por exemplo, se você aprendeu a falar o nome de uma figura geométrica, então, ao invés de dizer redondo, você já fala círculo. porque você sabe que o nome daquilo é círculo. Aplique o que você conhece, o que você aprendeu no seu cotidiano. Você está aprendendo para quê? Não é para ficar mais inteligente? É aplicando no seu dia a dia que você vai ficar mais inteligente. Você vai expressar aquilo que você aprendeu. agora vamos conhecer a história da matemática. A matemática surgiu como a conhecemos hoje. Surgiu no antigo Egito e no Império Babilônico por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Para você ver como ela é antiga. porém, na pré-história, os seres humanos já usavam os conceitos de contar e medir. Por isso, a matemática não teve nenhum inventor, mas foi criada a partir da necessidade das pessoas em medir e contar objetos. A matemática surge a partir da relação do ser humano com a natureza. Na pré-história, o homem primitivo necessitava medir a distância entre fontes de água ou para saber se seria capaz de capturar um animal, etc. Como ele fazia isso? Observando. Ele via que aquela montanha está desse tamanho, está pequenininha, então, porque ela está longe. Aquele animal está maior de mim porque está perto. Maior porque está perto de mim. mas aí ele foi sentindo a necessidade de medir. Ah, quantas árvores tem daqui até lá, daqui até naquela montanha. Foi observando dessa forma. Eu imagino. A partir do momento em que se tornou sedentário, ou seja, em que passou a morar em um lugar fixo, precisou saber a quantidade de alimentos que necessitaria para comer e também deveria entender quando e como ocorriam as estações do ano, pois isso significava saber em que época deveriam plantar e colher. Desta forma, percebemos que a matemática nasce com a própria humanidade. No mundo ocidental, a matemática tem sua origem no antigo Egito e o Império Babilônico por volta de 3.500 anos antes de Cristo, como eu falei. Ambos os impérios, os dois, desenvolveram um sistema de contagem e medição a fim de poder cobrar os impostos dos seus súditos, organizar o plantio e a colheita, construir edificações, entre outras funções. Então, a gente pode dizer que a matemática era inventada pelos nobres, pelo governo, e quem cobrava impostos, organizava, construía coisas era o governo. Outros povos americanos, como os uncas e os aztecas, também criaram um sistema de contagem sofisticado com os mesmos objetivos. Então, de onde é que vinha a matemática desse pessoal, desses povos? Saía da cabeça de alguém e iluminava a mente assim e criava? Não. Era do dia a dia. das suas situações diárias que iam aprendendo e formando novas estratégias para poder contar, para poder medir. E assim é que ia surgindo a matemática. Então, a matemática tem sim tudo a ver com o dia a dia das pessoas. A história do Egito está intimamente ligada com o rio Nilo, pois o povo egípcio precisava aproveitar as vantagens das suas cheias. É ali que desenvolveram modelos para determinar o tamanho das terras. Eles usaram partes do corpo humano para estabelecer medidas, como o pé, o antebraço e o braço. hoje, por exemplo, até hoje nós usamos a medida do palmo, polegada, é muito comum. Foi aí nessa época que surgiu essa forma de medida. Lá no Antigo Egito, para você ver. os egípcios entregaram a matemática para observar os astros e criar o calendário que usamos no mundo ocidental. A partir do movimento do Sol e da Terra, eles distribuíram os dias em 12 meses ou 365 dias. Igualmente, estabeleceram que um dia tem a duração aproximada de 24 horas. Então, lá desde os antigos egípcios que o ano tem 365 dias, que tem 12 meses e que o dia tem 24 horas. Então, eles ficaram observando, apontaram os períodos de tempo e foram estabelecendo esses pedaços de tempo, esses períodos que nós hoje chamamos de dia, mês e ano. Os gregos usaram a matemática tanto para fins práticos como para fins filosóficos. Aliás, um dos requisitos do estudo da filosofia era o conhecimento da matemática, especialmente da geometria. Eles teorizaram a respeito da natureza, dos números, classificando em pares e ímpares, números primos e compostos, números amigos e números figurados. desta maneira, os gregos conseguiram fazer da matemática uma ciência com teoria e princípios. Aí já foi desenvolvendo mais, não era só a partir de coisas práticas e concretas do dia a dia. Os gregos já foram modificando o uso da matemática para fins filosóficos utilizando a lógica, a geometria. E aí foram fazendo, construindo as teorias, se aproximando mais do que nós conhecemos hoje. Hoje na matemática nós primeiro conhecemos a teoria e depois a prática. na Idade Média a matemática era confundida com superstição e não era um campo do saber valorizado pelos estudiosos. Isso se modifica a partir do século XI. Nesse período os seres humanos continuaram a produzir conhecimento. E durante esse mesmo período do século XI os hindus faziam cálculos com apenas nove símbolos que posteriormente se tornarem um conjunto de dez símbolos que utilizamos até hoje. Imagine se por querer estudar os números você fosse confundido com um bruxo ou uma bruxa. Na Idade Média era assim. Estudar matemática era tido como superstição. Era assim que eram chamadas as pessoas na Idade Média que buscavam ter mais conhecimento e entender os fenômenos da natureza. Alguns chegavam até a ser queimados na fogueira enforcados por divulgarem descobertas científicas ou ideias que fossem contra as ideias da Igreja Católica. Já pensou, gente? Você fazer uma descoberta assim com aquele em... Esqueci o nome do cientista que descobriu que a Terra gira em torno do Sol e não o contrário ele quase foi queimado na fogueira. Justamente porque ele estava estudando os astros e descobriu isso. Com certeza utilizou matemática, cálculos matemáticos além da observação dos astros e descobriu isso quase foi queimado na fogueira. Porque a matemática, né, esses tipos de estudos eram vistos dessa forma nessa época. Já na idade moderna foram estabelecidos os sinais de adição e subtração, né? As coisas já foram mudando, a matemática já foi sendo valorizada, os números já existiam, já havia sido criado pelos hindus, os algarismos que nós conhecemos hoje, de 0 a 9, e aí já foram estabelecidos os sinais de adição e subtração. Melhor, já existia um sinal para indicar o que estava sendo somado e o que estava sendo subtraído. A matemática acompanhou as mudanças que as ciências passaram num período conhecido como revolução científica. Foi quando a ciência ganhou importância e se tornou importante. Aquilo que era científico provado pela ciência acabava sendo mais importante do que aquilo que a igreja dizia. Porque antes era o contrário. O que a igreja dizia era a lei e não importava o que a ciência dizia. Se o que a ciência dissesse fosse contra, fogueira ou forca. Mas aí a revolução científica trouxe uma mudança nisso. E hoje, até hoje, nós vivemos isso, quando se diz algo é necessário que se prove aquilo cientificamente. É para isso que a ciência serve. Surgiram diversos matemáticos que buscavam mostrar a maneira como o universo e o mundo à nossa volta funcionam com base nos números. Então, esses matemáticos, esses estudiosos, como Leonardo Davinci, Isaac Newton, Euler, Gauss e vários outros que não vamos lembrar agora, estudaram como o universo e o mundo à nossa volta funcionam através da matemática. e aí é que houve um grande desenvolvimento da ciência no mundo. Já na idade contemporânea que compreende os nossos dias, muitos outros pesquisadores continuaram com os estudos da idade moderna, ou seja, deram continuidade ao que foi iniciado lá quando surgiram os sinais de positivo e negativo. Aí já foram surgindo outros tipos de cálculos, a álgebra, cálculos, de alfimérico, enfim. Estes estudos contribuíram para o desenvolvimento de inúmeras tecnologias que temos atualmente, como a invenção da lâmpada, dos automóveis e etc. Os estudos de física, de química, de geometria, de arquitetura, todos esses e outros mais dependem do desenvolvimento da matemática. Então, essa história da matemática que começou lá nos egípcios e lá na pré-história contribuiu para que todo esse caminho fosse construído para nós hoje. Então, quando a gente fala em matemática, a gente tem que saber que ela tem uma história também. Por isso que ela merece ser valorizada. E por isso que ela tem tantos conteúdos, porque ela tem história. Esses conteúdos, tudo isso que nós fomos aprendendo ao longo dos anos e que você pode ver que são assuntos que não vão se repetindo. Cada ano que você vai estudando, você vai aprendendo coisas novas. E algo que você aprende no primeiro ano, se você não aprender, você vai sentir dificuldade no ano seguinte, é exatamente por causa disso. que o que foi aprendido na matemática foi construído assim. O que alguém aprendeu aqui serviu de base para o conhecimento que outro construiu e assim ela foi construída, conhecimento em cima de conhecimento. Dessa forma é que ela foi feita. Atualmente, a matemática é ensinada nas escolas desde os primeiros anos escolares. Então, quando a criancinha entra na escola, ela já aprende a contar, aprende o nome dos números, já aprende a fazer cálculos, já aprende a pensar matematicamente, aprende a posição, nome das figuras geométricas, tudo isso é matemática e antes era só para os estudiosos, hoje já é ensinada desde os primeiros anos escolares em todas as escolas, porque é algo que é necessário para a nossa vida. Já parou para pensar que às vezes uma pessoa que não sabe fazer uma receita é porque não sabe matemática? A receita dá errado porque a pessoa não sabe matemática? não sabe frações? Ou ela não sabe porcionar para fazer uma receita menor? Fazer só metade? Matemática está em tudo que nós fazemos na nossa vida. Então é isso. Nós aprendemos hoje sobre a história da matemática e sabemos que ela é importante na nossa vida. E isso porque todos esses conhecimentos que foram construídos ao longo da história foi construído a partir de práticas que eram do dia a dia, práticas concretas do dia a dia. as pessoas foram estudando, foram observando, foram anotando e aí a partir disso foram construindo esses conhecimentos. E você gostou de conhecer a história da matemática? Você já conhecia, sabia de onde ela vinha? Sabia que desde o início da antiguidade na pré-história os homens já faziam matemática? O que você achou mais interessante? Se você estiver no YouTube, comenta aí para eu saber. Se você estiver na TV, comenta com seus colegas, comenta no grupo, no WhatsApp, comenta com seu professor, enfim. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, que tenha aprendido coisas novas. Quero que você se cuide e que fique bem para que logo, logo, nós estejamos juntos novamente. Um abraço, fiquem bem, fiquem com Deus. Até mais, gente. Tchau.